Fala galera, aqui é o QtChronos e hoje vamos gravar um LickDockRacing com meus amigões que... Que eles não sabem que eu já comecei a gravar. E aí, gente? O que é FD? 3D Gente, fiquei sabendo que se vocês apertarem Alt F4, vocês ganham 1000 pontos. Não, não faz isso, gente, não aperta Alt F4, por favor. Ei, 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 que negócio é esse, que negócio é esse? Pelo menos eu estou no criativo, né? Enquanto... Enquanto... Gente, eu posso falar uma coisa? Eu estava vendo umas barreiras sendo quebradas aqui, sabe? Eu estava vendo alguém com umas barreiras na mão. Ele prendeu umas barreiras estafadas aqui. Eu fui arrumar aqui, eu fui arrumar aqui. Seis... Tá, bora lá, bora lá, entra. Bora lá começar o vídeo, bora. Que que foi isso? Ah! Meu Deus! Pega, 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 pega. Não, não, não quero isso. Meu Deus, estou gigante aqui do lado. O de baixo, o de baixo, o de baixo. Ah, ele vai muito me matar. Eu não peguei nenhum bloco, velho. Preciso de bloco. Eu não peguei bloco. Vou pegar os blocos que eu estou falando do lado. Eu estava... Eu estava... Meu Deus, meu Deus, socorro, socorro, socorro. Meu Deus, gente, socorro, socorro. Espanou um magma cube aqui, gente. Meu Deus, socorro, socorro. Espanou um magma cube enorme aqui, velho. Calma. Calma. Oh, meu Deus. Corre, corre, corre. Agora ferrou, Alguns. Ai, meu Deus. Desculpa. Mata esse bicho. o eletro errou o eletro errou eu não errei gente mata gente prepara o comando de pacífico rapidão por favor cadê meu deus eu coloquei bloco aqui devem ter colocado esse bloco aqui essa partida do slime é chata não é chata não não é chata é porque meu deus to muito bugado caindo voito o eletro morreu 4 vezes em 1 minuto de vídeo em 1 minuto de vídeo a gente morreu acho que esse que deve abrir né burrão eu é gente o meu spawn ta um pouquinho estranho eu também eu tive que entrar ali e voltar calma calma deixa eu ver gente isso aqui é um killer banner não né isso aqui não é um killer banner não ah beleza morri não ou será que vai não não cronos como tu chegou ai cronos como tu chegou ai é só usar é só usar as ai meu deus as trapdoor é só usar trapdoor e a cabeça é só tu pular e abrir trapdoor ao mesmo tempo ai meu deus meu deus ui 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 beleza 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 passei 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 carne carne podre vebi carne podre nossa mata mata esse bicho mano se eu conseguir uma tem um hero villager aqui não 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 bigorna bigorna gente socorro bigorna tem um hero villager aqui calma eu acho que todo mundo já pegou a como é eu tô easy kid tem um link block extra aqui velho tem um link block extra ai da vez meu deus porque que tá explodindo as coisas velho não era pra explodir ah não é tnt quebra ah não quebrou quebrou mano quebrou meu spawn point quebrou meu spawn point quebrou meu spawn point ah não só fazer um botão só fazer um botão cheguei cheguei peguei um aqui já nossa tive que jogar muita coisa fora velho pera tive que jogar muita coisa fora aqui ai meu deus tô pensando no botão errado eu quero bifinho a gente colocou porque que a gente colocou saturation e deu bifinho pegou bifinho porque eu dei pra todo mundo não não calma eu joguei uma coisa errada gente eu joguei eu joguei golden apple que não era pra me jogar fora corre 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 uuuu pera uuuu nossa ele é muito eu sou muito sacanito o que tá com a tv ligada ai? ai meu deus socorro 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 corre 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 tem que quebrar tem quebrar calma pega pega como 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 ainda bem socorro 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 não quero bloco de ferro pega isso aqui que que isso aqui calma ai meu deus se não tem a porta de volta velho volta volta meu deus socorro socorro tem mob visivel velho tem mob visivel realmente tem mob visivel eu peguei for pont meu deus bicho ta me tendo a porta de volta cadê não da não to indo não to andando socorro socorro é que meu jovem gravou bonit que saco gente o pvp ainda não é aqui não tá? tem que subir essas escadarias aqui ou 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 parou então parou então parou então parou parou meu deus aqui vai ser muito complicado de subir ainda mais seu mano eu não ganhei nenhum bloco nenhum bloco ta ligado aqui ô eletro só pra avisar tem que brigar todos os baús Eu peguei, hein? Meu Deus, eu caí de novo. Não vale! Não é pra bater! Não é pra bater ainda, gente! Ainda não é o PVP! Meu Deus, tem um gato aqui. Ah, não! Não é pra bater ainda, gente. Tem um monte de ovelha! Tem um monte de ovelha colorida no mapa, velho. Pode subir do jeito que quiser ou tem que fazer o parkour? Eu tava colocando bloco pra subir, só que eu não tô sem nenhum bloco. Bacana! Ih, subi sem querer, gente! Eu subi sem querer no criativo, gente, desculpa. Foi sem querer, eu juro. Ó, gente, não pode PVP, né? Só no final. Vem, amigo. Vem, amigo, que eu não vou ir no PVP. Desculpa! Ó, pega o segundo, mano. Pega o segundo lugar aqui, mano. Não pega o primeiro não, que eu fiquei em primeiro. Morri, morri, calma. Coloque! Calma, 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 pacífico. Como assim que foi, pacífico? Família. Logaram, ótimo, ótimo, ótimo. Eu vou perder, já tô vendo que eu vou perder isso aqui, gente. Não, não, tem madeira, tem madeira. Alguém tem madeira? Deixa eu ver se tem madeira. Eu já tô vendo que eu vou perder esse... A competição, gente. Tô vendo. Com os meus olhos, calma. Eu recebi o ovo do dragão. Beleza. Você botou um ovo, é isso? Quem foi? Eu fui terceiro, eu fui terceiro, calma. Beleza, eu fui terceiro. Mas isso aqui não precisa. Tem isso aqui. Gente, vem, 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 vem. Tem ainda... Gente, só pra vocês... Só avisar pra vocês, ainda tem um negócio de uma... De um... Como é que fala, né? Eu muito perdi. É flying, né? É... Eu não vou passar que eu vou dentro de um enlighter, gente. De jeito nenhum. Nem consigo. É, aqui agora já pode PVP? Não, ainda não. PVP só lá no final, tem uma arena. Não, aqui é onde eu tô já. Eu e o... O eletro tamo lá longe já. Não tô voando! Ahhhh! Ahhhh, cara... Quê? Consegui spawn de... De vex. Ai, ai. Não adianta que você spawnar um vex, ele me ataca. Oxe, eu ganhei outro, gente. Eu vou jogar esse aí correndo a moeda. Tô subindo como você tava. Não, na moral, vocês estão ferrados na minha mão. O PVP, sim, não. Poxa, só consome. Ótimo. Nossa... Ah, não pode. O que que não pode aqui? Ah, sério? Não pode aqui. Usar a peninha no PVP, sinal. Eu não sabia. O que que não pode usar? O que que não pode usar? Gente, o que que não pode usar? Apenas lá. Gente, tem um killer banner atrás de mim. Meu Deus, quase que ele me mata. Ahhhh! Beleza. Oxi. Como é que tu sabe? Eu não pode usar. Ah, tu decidiu. Foi, 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 foi. Beleza. Vita a sala e prepara-te pra batalha. Beleza, eu sou o azul. Cadê? Cheguei, cheguei, gente. Tô quase chegando no PVP já. Ah, eu tô sem nada. Que merda. Eu morri 15 vezes. Nossa, tem um ranking ali de mortes. Nossa, tem um baú lá. Tem um baú pra bicho lá. Já guarda os bagulhos. Já guarda lá. Chama, chama. Eu tô com força 2, resistência 2, vida extra 2, velocidade 3. Eu quero isso aqui. Tô muito preciso. Gente, gente. Tomou uma poção? Não. Eu já tinha desde o começo. Não, porque tu morreu, então tu não deveria continuar com isso. Essa coisa só. Eu já vou chegar... Eu já vou chegar atacando o pau, tá com o pau, Henan. Tá com o pau, Henan. Tá com o pau, Henan. Tá com o pau, Henan, tá com o pau, Henan. Mata muito o pau, Henan. Tira! Peguei só do primeiro, eu juro? Tira, porque senão eu ia ganhar um frasco de envenenamento. Mas eu não ganhei, eu peguei... De... Não tô conseguindo bater em ti, menino. Como é que... Tu tá no criativo. Tu tá no criativo. Eu não morri, não. Mas eu voltei, calma, calma. Mas tem três tentativas, gente, calma. Ele voltou, beleza. Calma, tem três tentativas, gente. São três tentativas, gente. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Volta, calma, volta. Dá TP, dá TP. Dá TP, dá TP. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus, calma. Eu não peguei spawn. O menino tá correndo a uma velocidade aqui. Meu irmão. Ele tá com força A2. É... Força A2. Mano, eu tô... Eu tô vendo ele só indo de lado pro outro, mano. Calma, calma, calma. Ai, meu Deus, maravilhoso. O pronos que tá invisível aqui, mano. Pior que eu tô invisível, meu Deus. Tô com a minha invisibilidade, mano. Mano, ele não vai morrer nunca. O pronos, bora se juntar contra ele. Ele é o pior inimigo, bora. Bora, bora. Ele é o nosso inimigo incomum. Ai, tá boa. Ah, filho da mãe. Calma, ele morreu. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Cadê, cadê? Ganhei, ganhei, ganhei. Cadê? 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 Cadê tu? Tá bom, acabou. Gente, chega mais, chega mais, chega mais. Não, 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 nem tava pronto, nem tava pronto. Agora é tua vez, Cauê. Agora é tua vez, Cauê. Nossa, Cauê, não tô nem conseguindo, Cauê, tu tá com o que? Tu tá no criativo menino. Tu tá no criativo. Nossa, mano, tem muito sacana, tem muito sacana. Mano, o cara é muito sacana, mano. Não, não, dá até pé. Filha da mãe, tu é sacana. O cara entrou num game mod, mentira. Quem? O cara me deu barraquinho, véi. Não, tô ganhando novo mod, mano, porque vocês fazem isso comigo. É o seguinte, viu? Vamos encerrando o vídeo por aqui, gente. Espero que gostaram. Deixa o like aí no vídeo, beleza? Deixa o like aí no vídeo, gente, beleza? Sério. Deu por hoje, gente. É sério, gente. Quem gostou, deixa o like aí no vídeo, beleza? Compartilha pros amigos, deixa o comentário aí, beleza? E é nóis, é isso, gente. Falou. Tchau, tchau.